Agora a gente mostra a reportagem que foi preparada especialmente, exclusiva, de um grupo de jovens que viveu momentos de terror sob a mira de armas de assaltantes. Eles planejaram um final de semana que tinha tudo para ser perfeito na Serra de Guaramiranga, só que eles podem ter sido vítimas de uma armação. Veja a reportagem de Ricardo Lima na tela. A história mais parece um filme de terror. O veículo com quatro pessoas da mesma família é interceptado por criminosos armados. As vítimas tentam fuga em Macharé. Os suspeitos atiram no veículo. O condutor perde o controle e as vítimas fogem a pé. Os criminosos passaram a gente e eles abordaram a gente já descendo e atirando. Eles desceram gritando, perdeu, perdeu. A gente começou a dar ré, bateu no carro, num carro bem mais para trás e foi a hora que a gente bateu e decidiu correr. O crime aconteceu em um dos principais atrativos turísticos do estado, a famosa Serra de Guaramiranga. As vítimas, quatro pessoas da mesma família. Um deles é o publicitário Matheus Cândido, que atualmente mora no Maranhão e veio ao Ceará a serviço. Eles chegaram à cidade na madrugada e não foram recebidos na pousada onde iriam ficar. Durante a procura por outro local para se instalar, se tornaram alvo dos criminosos. A gente pensou em sair da cidade e ir para outra cidade, para Canoa Quebrada, só que a gente decidiu ver a distância que era. E a gente viu que era muito longe e decidiu. Não, vamos voltar para o centro de Guaramiranga porque talvez lá a gente consiga uma pousada, vamos ver se tem algo aberto. E aí quando a gente voltou, a gente foi pego de surpresa logo ali naquela rua principal de Guaramiranga. O ataque aconteceu no centro da cidade. Sem conhecer a região, nem saber onde procurar ajuda, as vítimas abandonaram o veículo e se esconderam em um banheiro público de uma praça no centro de Guaramiranga. Eu arrombei o banheiro, a gente se escondeu dentro desse banheiro e aí ficou uma tortura psicológica, entendeu? Aí se iniciou uma tortura psicológica. A gente ficou lá dentro por um bom tempo, cara, assim, rezando mesmo, rezando, rezando. Eu lembro daquela oração que minha mãe sempre me fala, mil cairão à tua esquerda, dez mil cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. E a gente ficava falando isso direto, direto e repetindo isso várias vezes e escutando os passos das pessoas, escutando as vozes das pessoas. Como não encontraram os ocupantes do veículo, os criminosos levaram toda a bagagem, incluindo equipamentos eletrônicos como computador, tablets e celulares. O carro só não foi roubado porque estava sem as chaves, mas o prejuízo deixado pelos suspeitos é superior a dez mil reais. A região serrana no maciço de Baturité, famosa pelo clima ameno com temperatura abaixo dos 20 graus à noite, é bastante procurada por turistas do Ceará e de outros estados. Os bares e restaurantes estão entre os principais atrativos da cidade, de pouco mais de cinco mil habitantes. Mas a insegurança está afastando os visitantes. Várias e várias pessoas vieram falar comigo no privado, dizendo que tem até medo de falar sobre essa questão da falta de segurança em Guaramiranga, que tem acontecido vários casos, vários casos de criminalidade e as pessoas estão jogando isso para debaixo do tapete. E eu vou te falar, se eu soubesse desse tipo de coisa, se eu soubesse que estava acontecendo essa onda de crime em Guaramiranga, eu jamais teria me atacado com a minha família para lá de madrugada, eu jamais teria feito isso. O que mais assustou as vítimas foi a forma violenta com que os criminosos agiram. Matheus conta que a intenção era matar ele e os familiares. As pessoas desceram atirando a gente, atirando para matar, eles não queriam apenas roubar, eles queriam matar a gente de verdade. Eu nunca vi isso na minha vida. Quem anunciaram um assalto, já foram logo atirando? Eles desceram falando, perdeu, perdeu e atirando. Após sobreviver ao possível massacre, Matheus conta que ele e os familiares nasceram novamente, mas não pretendem voltar ao local. Guaramiranga é um lugar que eu recomendava para todo mundo. Sempre que eu saio por aí, eu falo de Guaramiranga, vocês precisam conhecer Guaramiranga. E agora, cara, eu não consigo mais nem falar Guaramiranga sem gaguejar, entendeu? Sem minha garganta prender, porque foi a pior experiência da minha vida. Eu vi um filme de terror, eu quase vi meus irmãos sendo assassinados na minha frente e fui assassinado ontem, entendeu? Lamentável que uma situação como essa esteja acontecendo lá no município de Guaramiranga, que é um dos destinos turísticos mais procurados do nosso estado. Cidade linda, cidade que tem aí economicamente o turismo como uma das suas válvulas motoras, tem que tomar conta da segurança de quem mora e das pessoas que vão para lá exatamente para que possam aí ter o seu fim de semana, passar suas férias, enfim, tem que ter segurança.